Música Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração brilhou por cima Vai na fé, aponta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A voz que eu peço Aquele miúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A voz que eu peço Aquele miúdo bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom A voz que eu peço